Chico, o avião vai chegar num instante. Com quem? O exílio do acordeão! Música! Bamba-nos! Olá, Chico! Fui de feiras para o México e conheci a morena, seus longos cabelos negros, uma chicaninha perfeita. A bailar um chá, 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 disse-me ao ouvido, foi para o México, eu fiquei rendido, a esta atriba, e agora no México está a minha vida. México para cá, México para lá, morena latina, dançou chá, chá, chá. México para cá, México para lá, morena atriba, dançou chá, chá, chá. México para cá, México para lá, morena latina, dançou chá, chá, chá. México para cá, México para lá, morena atriba, dançou chá, chá, chá. México, México! Por essa chiquita bonita, deixei-me apaixonar, e agora a minha vida é México e Portugal. A bailar um chá, 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 disse-me ao ouvido, foi para o México, eu fiquei rendido, a esta atriba, e agora no México está a minha vida. México para cá, México para lá, morena latina, dançou chá, chá, chá. México para cá, México para lá, morena atriba, dançou chá, chá, chá. México para cá, México para lá, morena latina, dançou chá, chá, chá. México para cá, México para lá, morena atriba, dançou chá, chá, chá. Mexe-me por cá, mexe-me por lá Morena latina dançou cha-cha-cha Mexe-me por cá, mexe-me por lá Morena trevida dançou cha-cha-cha Mexe-me por cá, mexe-me por lá Morena latina dançou cha-cha-cha Mexe-me por cá, mexe-me por lá Morena trevida dançou cha-cha-cha Mexe-me por cá, mexe-me por lá Morena latina dançou cha-cha-cha Mexe-me por cá, mexe-me por lá Morena trevida dançou cha-cha-cha-cha Ai, era el México É o México.